Eu não quero falar de amor, eu não quero falar de política Muito menos falar de mim ou de outras coisas que lembrem outras coisas Tem o quadro sendo leiloado, tem o time sendo derrotado Uma mina sendo tatuada e o moleque aprendendo a tabuada Eu não quero citar os meus ídolos, eu não quero engolir as dez mais Muito menos citar Shakespeare, só pra dizer que eu tô lendo essa porra Tem o carro sendo roubado e uma bela paisagem do outro lado Uma casa sendo vendida por uma velha no fim da vida A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero uma carta O dinheiro e saúde vai se fuder Eu não quero sentir saudade Eu não quero ligar a TV Pra me ver Se eu pudesse inventar um idioma Quem sabe eu engulo você Tem um relógio parado na praça E um chafariz quebrando a 15 anos Um teatro de rua E o palhaço é você A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero uma carta Com dinheiro e saúde Tem um soldado jogando no bicho E um recolhendo lixo Em um trânsito caótico no fim da tarde Como tocar de um pandeiro De um neozilandês Há crianças brincando no pátio da escola Telefonista enchendo o saco Uma loja liquida tudo E um comunista em cima do muro Aposentados na fila do banco Eu de hora marcada no pai de santo Festa chique, roupa alugada É furo, é furo A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero uma carta Com dinheiro e saúde Vai se poder A vida é de graça Tem gente que paga pra viver Espero uma carta Com dinheiro e saúde Acordamos a vizinhança Acordamos a vizinhança A vida é de graça